O que você vai fazer é o Júlio! Júlio! Você vai? Vai! Ele vai para mim, ele vai para mim! Vai, vai! Vai! Vai, ele vai! Vai! Vai, Fuxa! Vai! É o Júlio! É o Júlio! É aquele! É o Júlio! Fica! 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 Parada! Ai, vem! Aí, ó! Vem cá! Vem cá! Fega para velha! Fechou! Fechou! Eu vou balancar! Fechou! Ele é cago. Se gostou de ficar para lá. Vou chutar primeiro. Vocês vão decidir outros caras. Eu vou chutar. Ele vai chutar todos. Ele pode chutar, ele vai chutar. Ele vai chutar. Eu vou chutar. acolhinho belas Já muda, já era, anulou, hein? É, bichinho, nasceu no Perenaléu, nasceu, mas joga agora! E chega de olho pra bater o gol! Ei, tá muito agora a grandidade! Não é o primeiro gol! É, o primeiro gol! Piel, Piel, Piel! Piel, Piel, Piel! Piel, Piel, Piel! Piel, Piel! Piel, 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 Piel! Piel, Piel! Piel, Piel! Piel, Piel! Piel, Piel! Piel, Piel, Piel! Piel, Piel, Piel! Afastou, afastou, afastou! Vem, Piel, afasta, afasta! Piel, Piel, Piel! 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 Bia, 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 Bia! Bia, Bia, Bia! Bia, 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 Bia! Bia, 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 Bia! Bia, 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 Bia! Bia, 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 Bia! Bia, 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 Bia! Bia, 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 Bia! Bia, 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 B Lá vai! Lá vai! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.